E aí, manos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, mais uma Super Gameplay de GameRide 2 Jogando no PC com o controle do Xbox pra poder ajudar a gente aí na pilotagem Manos, estamos com aquele save top, então hoje a gente vai comprar mais uma super moto Manos, eu tenho um vídeo no meu canal aí, Hornet vs. J, esse vídeo já tá com mais de 500 mil visualizações Foi uma montagem que eu fiz com algumas motos, né? Fiz um top speed lá mostrando lá No dinamômetro, uma reportagem também Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição, beleza? E a gente vai comprar hoje uma Hornet e vamos fazer uma tunagem nela, uma personalização muito foda E levar ela pra pista, beleza? Então é isso aí, já deixa seu like e vamos pra personalizar essa nave, manos! Primeiramente a gente vai fazer a compra dessa moto, né? Vamos aqui pra concessionária da Honda Tem algumas marcas aqui que eu nem sabia que existia Vamos lá então caçar a famosa Hornet Olha que renda essa CB1000 Show, hein? Opa! Passamos aqui Manos, temos a CB600F Hornet e a CB900F Hornet Manos, a nossa Hornet é mais conhecida, é a 600, né? Então a gente vai fazer a compra Nossa, que legal! Tem a laranja, hein? Preta, azul e laranja Eu acreditava que tinha a amarela Mas não tem Então vamos comprar essa laranja Que a laranja é legal, é da hora, é bonita É isso aí, manos Olha aí que nave, hein? Acho que tá um pouquinho diferente, né? Porque aqui no Brasil a Hornet ela não tem aquela capinha em cima do farol Mas beleza, manos Não deixa de ser uma Hornet, né? Tirando isso Beleza, vamos adquirir ela como moto principal Colocar ela como moto principal, né? E vamos personalizar Opa! Minhas motos personalizadas Troquei o macacão aí, coloquei o macacão azul Amarelo de Mugello Opa! A moto não entrou O que que aconteceu? Personalizar a moto Vamos ver agora Pronto, beleza Isso aí Vamos lá em motor Galera, vamos falar a moto original 98.5 HP de força máxima Torque máximo de 65.6 599 cilindradas 4 cilindros 176 quilos Pouco pesada, né? Aceleração 6.2 Força de frenagem 6.0 Velocidade final 5.3 Condução 6.0 Vamos melhorar isso já, mano Colocar os melhores equipamentos aqui Para a nossa Hornet Voar nas pistas, mano Beleza, vamos lá Vamos colocar agora dessa vez O Dino Jet Isso aí Filtro de ar Vamos colocar o esportivo O mais top Manos, não vejo a hora de pilotar Esta moto na pista, hein, galera Vamos ver Vamos ver se é um escape full aqui Não tem, né? Só o cano Ó, Kraprovic Deixa eu ver aqui A Kraprovic É o único que dá 7.1 de aceleração E 6.7 de velocidade final E ele é mais leve também Beleza Óleo Vamos colocar Também já está instalado Engraçado Segunda moto que vai sinalizar no GameRide, né? E O óleo Não tem outro Beleza Vamos lá Corrente Adid Dourada Opa Pulamos aqui Vamos colocar o Kick Shifter Vamos colocar esse aqui também Dino Jet Caixa de câmbio Câmbio de corrida, né, manos? Essa moto aqui vai ser de pista, velho Vou tirar tudo esses negócios De acessórios dela Deixar uma peladona Beleza Aero Keep Laranjadão Como sempre Combinando com a moto Um pouquinho enjoado nesse setor Passilha de freio Dá melhor Pista de freio Vamos ver se temos uma laranjada aqui, galera Laranja Tem Mas eu acho Que uma douradinha Também ficaria legal, hein? Vamos ver Mano, vou colocar a laranjada Essa moto aqui vai ficar Toda Equipadona Da mesma cor Disco de freio Mais top Os amortecedores Esse que tá nela É muito bonito Cromado, né? Douradão Que é o original de Hornet mesmo É douradão, né, manos? Fica monstro Beleza Parte de suspensão A gente terminou Agora vamos pra aparência Adesivado A gente já escolheu A laranja, né? Eu queria muito A amarela Mas não tinha Vamos colocar aqui Uma manopla dourada Deixa eu ver Vamos afastar Vou colocar a manopla dourada, manos Rizominha dourada Retrovisor A gente vai retirar Né? Vamos ver se tem algum Modelinho legal aqui Ah, esse aqui também É legal, hein, manos? Na moralzinha, hein? Hã? Vamos ver esse, ó Olha que chave, manos Nossa, esse redondão aqui Tá me zoando com a minha cara, né, velho? Manos, vamos deixar sem Foi que a gente combinou Sem Seta de sinalização Retirar isso aqui, mano Olha que louco, mano Essa é a hornet que a gente conhece, hein, velhos? Olha aí, ficou monstro, hein? Guidão também, cara Dá pra trocar Que chave, manos Chique, hein? E aí, laranja ou dourado, manos? Olha ela só Eu acho que Vai ficar legal Um douradão, hein? Vamos colocar dourado Que legal, cara Nem sabia que dava pra trocar o guidão, mano Que show, velho Manopla Vamos colocar A dourada também Imagina essa hornet Na preta, mano Com esses acessórios Dourados Cara, vai ficar muito foda Aqui também eu acho que eu vou colocar Aqui eu vou colocar laranja, manos Boa Ficou bonito, hein? Nossa Cara Eu curti, hein? Na moral, hein? Eu vou alterar uma coisa só Que é aqui em freios Eu vou colocar A pinça de freio Na Amarela, né? Que entra como dourado Pra combinar Melhor Eu acho que deu um outro visual Na moto, hein? Nossa Essa hornet Vai ficar muito foda Beleza Vamos lá pra pneu Rodas Vamos em pneu Primeiro Pneu de corrida Show Rodas Vamos ver aqui agora, hein? Tem bastante Tipo de roda Olha, mano Ah, não Tá me zoando Caraca Até roda raiada, mano Aí é zoeira, né? Caraca Ó, essa aqui, ó 171 Diminuiu o peso Vamos colocar uma do Laranja Eu acho que fica muito chave, mano Eu acho que vai ficar muito chave, né? Ah, não, né, galera? Vamos ver aqui Caraca E agora, velho Olha aqui Queria? Dá pra fazer uma moto zoada, hein, manos? Amor, dá pra zoar geral aqui, hein? Cara, eu achei que tinha outra dourada Vamos ver Vamos ver outra marca aqui, ó Vamos pegar essa, ó Vamos ver se as cores são as mesmas As cores são as mesmas Eu acho que a gente vai ter que colocar uma roda Cromada Ou até mesmo preta, mano Acho que o negócio vai ser a roda preta, né? Então vamos pegar aquela roda mais leve Que é essa daqui E colocar ela na cor preta Não vamos zoar muito a minha moto também, não, né, manos? Então é isso aí Tá preparada a Hornet Vamos dar uma espiada nela no showroom Que animal, galera Olha isso, velho Ficou louco, hein? Eu acho que ficou da hora Eu curti Depois eu vou até trocar a cor dela Pra ver no preto Como que vai ficar Quem sabe a gente Troca de cor aí Né? Mas vamos fazer hoje com a Hornet Laranja Se vocês quiserem que eu traga a Hornet preta Com outras cores aí Deixa nos comentários, tá? As cores dos acessórios Uma Hornet preta com vermelho também Imagina, galera Que foda, hein? Então é isso aí Vamos levar essa moto Essa Hornet Pra pista Vou selecionar um autódromo legal aqui E a gente vai correr com essa moto Beleza? Então é isso aí Fica ligadinho no canal Que tem agora a corrida com a Hornet Bom, manos Aquele lugarzinho Eu sempre gosto de dar Aquela espiadinha na moto Antes da corrida Cara, eu tô babando nessa moto Na moral Eu queria ter uma na minha garagem, galera Eu acho que essa cor ficou demais A laranjadona é a Hornet típica mesmo, né? O painel dela, galera Totalmente diferente do que a gente conhece, viu? Porque eu acho que essa moto aqui Ela saiu diferente Em outro país, né? E... Então eles fizeram um original de lá Mas não deixa de ser a Hornet A gente lembra sempre dessa mangueira aqui Que sai do radiador Muito foda, galera Muito linda mesmo Alguns detalhes aqui da moto Vou deixar disponível pra vocês lerem Vou passar um pouquinho meio lento Então você dá uma pausa no vídeo E lê Aí pra vocês verem, beleza? Então é isso aí Vamos ouvir o ronco Desta nave Eu espero que eu pegue A primeira colocação com essa moto Porque ela ficou muito Foda mesmo Em aparência Tá 10 Vamos agora ver Em motor, galera Nossa, meu Deus Muito vai ser, hein? Circuito de Imola Tá? Peguei um circuitinho Um pouquinho comprido Eu queria jogar com ela na cidade Né? Tem alguns circuitos na cidade Mas, mano Eu quero testar o top speed Dessa moto, cara Depois eu quero ver também Se tem Ainda nesse vídeo Um circuito de arrancada Pra gente testar a Hornet Nas arrancadas Beleza? Então é isso aí Iniciar a corrida Aquele corte de giro Eu vi ali já do lado Que tem uma Z1000 É, moleque Bora, bora Do ladinho da Z1000 Ali, hein? Ó, outra Z1000 Na frente Vamos concentrar Pra gente pegar Eita Eu tenho que parar Com esse negócio De sair pra fora da pista Manos Quando eu saio pra fora da pista Eu perco muita colocação, hein? Bora lá, então Não é muito veloz, viu, galera Mas também, né? É uma moto 600 Mais antiga também, né? Mas é uma clássica, galera Coloquei um macacãozão aí Azul com amarelo Chama muito a atenção Uma moto gostosa de pilotar, hein? No último vídeo Eu pilotei H2R Meu Deus do céu Meu Deus do céu, galera Se você não viu Assista aí O último vídeo De Ride 2 Com H2R Uma moto animal Olha Uma moto animal, galera Difícil de pilotar, hein? Diferente dessa daqui Um pouquinho mais calma a moto Bora lá, então Bora lá, então, hein? Estamos no limite Andando acelerado mesmo Um lindo ronco Dessa Hornet E eu acho que eu vou ter que desligar, galera O freio automático Nas curvas Quando eu chego na curva A moto freia muito Às vezes eu quero Encostar um pouquinho mais No pessoal da frente Mas não tem jeito Porque o freio Ele segura muito a moto Vamos deixar pra gente Trocar a câmera Na última volta Olha aí, ó Sexta marcha 215 A Z1000 passando a gente Acho que mais uma Uma Suzuki Acho que me passou também Opa, tomei uma penalidadezinha Empolguei um pouco Olha aí, mano Os caras querem me derrubar, velho Brigando muito com a Z1000 Será que será Uma próxima moto Que a gente vai personalizar, hein? Laranja dona Da cor da minha ainda Olha essa, mano Olha essa antiga Nem sei que moto é essa Mas tá andando muito, hein? Parece que ela é Ai, caramba Quase, galera Quase tomou outra penalidade, hein? Manos Gameride 2 Tá me surpreendendo Tá muito difícil, velho Ah, tomamos um chão Primeira vez com a Hornet Perdemos todas as colocações Manos É triste É triste Eita Eita A moto ficou brava ali Vai ser difícil de recuperar, manos A moto dos caras Tão correndo demais, velho Então vamos lá Vamos pra câmera do painel Olha aí O painel é totalmente diferente Do que a gente conhece, né, manos? Esquisito Velocímetro Velocímetro Digital Ponta-giro Analógico, né? De ponteirinho Então é isso aí Vamos ouvir um pouco o ronco do motor E curtir um pouco esse circuito E curtir um pouco Caraca, hein, galera Curtiu o som dela, hein? Lembrando que é a Hornet carburada, hein? Uma das mais fortes aí, hein, galera? Quem tem essa moto aqui na vida real Não vende nem a pau, manos Bora lá Vamos voltar pra câmera Que a gente consegue ver A Hornet Por inteiro Estamos nos últimos metros da prova Quero ver se depois eu consigo achar Depois de terminar essa corrida Circuito de arrancada Vamos ver se tem disponível pra gente Com a Hornet Fazer o top speed aí Pra ver se a gente consegue Pelo menos vencer, né? Já consigo dar uma empinadinha? Opa, que consegue Eita Pegar com chave de ouro, hein, galera? É isso aí Tiramos o contratempo do acidente Seu presente com a Hornet aí É... Não conseguimos pegar a colocação Mas deu pra testar aí Que é uma moto excepcional Diferente, né? Game Ride 1 não tinha Hornet Nesse Ride 2 já conseguiram colocar Faltou a XJ aí, né? Eu acho que deveria também ter a Hornet mais nova É... E é isso aí Galera Então vamos lá Vou ver se eu consigo trazer pra vocês Uma prova de arrancada, né? Com a Hornet Deixa eu dar uma pesquisada aqui Ver se eu encontro E já trago pra vocês Beleza? Bom, pessoal Aqui estamos Encontrei Circuito de arrancada É... Autoestrada americana Então é isso aí Vou mostrar pra vocês aqui, galera Opções de corrida Olha aqui, ó Dificuldade IA Né? Que é inteligência artificial Tá muito fácil, mano E a gente não tá conseguindo Pegar com a locação Tá difícil Ajuda fora da pista Desligado Física tá Básica, né? É... Aqui se a gente colocar Aqui no semi-pro, mano O bagulho fica mais realista Freios automáticos Tá desligado Porque aqui nessa corrida Não precisa, né? E é isso aí, mano Depois a gente vai fazer uma Uma estudo nisso aqui Fazer alguns testes E ver qual é a melhor pra gente Então é isso aí Vamos lá Vamos testar essa Hornet Lembrando que a gente Vai ter que trocar de marcha aqui Câmbio, né? Manual Contra... Vixi, nem sei que moto que é, manos Caraca, mano Parece que é uma Café Race, galera Tá porra, mano Caraca, velho 198, 200 Sexta marcha Tamo no limite 220 E a Café Race, mano Sumiu lá na frente, galera Caraca, velho 227 Não tá andando muito, hein? 228 228 228 Essa é a máxima Da Hornet, manos Caraca, velho Pouco, hein? Vamos fazer mais uma tomada aqui Vamos fazer mais uma Quem sabe a gente pega Uma outra Hornet Porque Essa Café Race aí Andou demais, velho Eu não sei que moto que era Que a gente tava correndo, hein? Deixa eu ver A gente consegue ver aqui, ó Magni Vixe, mano Filorossi Nanked Cara Isso é louco, velho Vamos tentar de novo aqui Vamos reiniciar Vamos tentar mais uma vez, hein? Bora lá, hein, galera Vou deixar um pouco Acelerador aqui, ó Olha lá, velho Moto dos cara É preparada pra arrancada, mano Só pode, velho Olha essa outra câmera Que legal, galera Mano, na moral Não vai dar pra Hornet Infelizmente Ficaremos com essa linda paisagem Olha aí 227 No talo mesmo Não chega a cortar giro Eu gostaria que cortasse giro É isso aí, mano Infelizmente Não deu pra Hornet mesmo Mas a gente fez o teste Demais Curti Hornet Laranjadona Mais uma moto Pra nossa garagem Certamente Ficará por muito tempo aí Depois Eu vou ver se eu consigo Fazer uma Hornet preta Com outros acessórios Ou até mesmo dourado Pra ver como que vai ficar Beleza? Então é isso aí Espero que tenham gostado desse vídeo O meu agradecimento a você Que assistiu até agora Eu espero você no próximo vídeo Valeu Fui 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 Fui